Há cinco dias do Enem, 20% dos candidatos ainda não consultaram o local da prova. O balanço foi feito pelo INEP, que indica que mais de um milhão de participantes ainda não acessaram o cartão de confirmação do exame. A prova será aplicada em 3 e 10 de novembro. Os organizadores recomendam que todos os candidatos imprimam e levem o documento, porque ele evita confusões sobre o local do exame. Bruna Menegucci, aluna de 18 anos, estará fazendo o Enem pela primeira vez e conta como já está se preparando e deixando tudo certo para o dia da prova. Minha preparação é desde o primeiro ano, desde quando o projeto do Cândido começou, no tempo integral. Porque eles vêm preparando a gente já para o Enem. Nós vêm preparando já com a redação, que nós vêm preparando desde o primeiro ano, matemática desde o primeiro ano. Todas as áreas de conhecimento é desde o primeiro ano que a gente vem se preparando. Então eu estou, tipo, desde o primeiro ano, tipo, eu chego sete e meia, saio cinco horas dos estudos e duas horas em casa é meus estudos à parte só para o Enem. É a minha rotina. A escola ajudou muito a gente, principalmente do ensino médio terceiro ano, porque nós temos o pós-médio, que ele nos proporciona os aulões que nós temos, proporciona os cursos que eu, principalmente, participei de todos os cursos que o Estado proporcionou. Por exemplo, tivemos um na Farol e um na Unir. Na Unir eu participei de um curso, que foi a escola que nos escreveu, que também me ajudou muito, porque eu terminei esse curso sábado passado. E o aulão também foi sábado retrasado, que fizemos lá na Farol. E a escola, ela vem fazendo isso, ela levou a gente no laboratório, fez com que a gente fizesse as inscrições. Todos os alunos do terceiro ano estão inscritos no Enem esse ano, porque a nota também, além de ajudar nós passarmos, né, também testa o conhecimento da escola, como está o nosso ensino. Obrigado.